Abertura É isso aí gente, vamos para mais um Fala Terráqueos, é isso aí. Tá, vamos continuar falando das dicas de Stanislavski sobre teatro, exatamente. Já dei algumas coisas, já falei algumas coisas nos outros vlogs, nos outros vídeos, então vamos lá. Tá, todas as cenas, tudo que nós fazemos, que o ator faz, né, precisa ser com objetivo, com motivação. Por que que ele vai fazer tal coisa, tá? Então é importante que todo tenha uma reação dentro do palco e nós sabemos o que fazer ali, tá? Então assim, mesmo quando nós estamos numa situação parados, ou seja, fisicamente ali, não há uma ação, mas o nosso interior está em movimento o tempo inteiro. Então há um sentimento daquela situação que estamos vivendo parados, né, não vai ficar no nada, exatamente, né. Então assim, toda a essência da arte é espiritual, não é pela forma, né. Então quando nós fazemos uma cena, quando estamos ali estudando, ou estamos num palco, nós temos que ter o cuidado do quê? Não correr por correr, não ficar bravos por ficarmos bravos, né, não olharmos por olhar, não andar por andar. Tudo tem uma motivação. Ou seja, nós não podemos simplesmente viver os sentimentos por eles, né, assim, né. Então se vamos amar, se vamos sentir ódio, se vamos ali brigar com alguém, a raiva vem, tudo isso. Não é simplesmente vir, mas nós temos que viver os sentimentos, porque algo aconteceu para que a personagem sentisse daquela maneira e basicamente o ator coloca ali em cena, né. Então viver os sentimentos é importante, né, porque é dos sentimentos que brota a verdadeira interpretação do ator. É isso que nós temos que tomar cuidado. Então quando nós fazemos ações, tipo, fechar uma porta, por que nós vamos fechar essa porta? Por qual motivo? Um é simplesmente chegar, fechar a porta e tudo bem. Não, tem um motivo para essa ação. E aí entra uma coisa importante, que nós já falamos uma vez aqui, que é o subtexto. Qual o subtexto, desse exemplo que eu estou dando, de fechar a porta? Por que a personagem fecha a porta? De qual situação ela está fechando a porta? Então isso é um subtexto. De repente não tem, no texto só vem assim, entre parênteses, fulano de tal, fecha a porta. Mas teve toda uma ocorrência para isso. E isso precisa ter embutido nos sentimentos e no ato de fechar essa porta. Assim como todas as outras cenas, tomar água, abrir uma janela, tudo mais. Nós precisamos, né, simplesmente ter uma motivação para fazer. Nada pode ser feito sem um objetivo claro e mostrar ao público que realmente a coisa é verdadeira. E também nós podemos fazer ações sem objeto real. Tipo, acender algo, que a gente não use o fósforo, mas a gente vai representar. Comer com um garfo e colher, mas nós não estamos usando. Abrir uma janela que não existe. Tudo isso nós temos que fazer o quê? Usar a imaginação. Então é importante também que o ator trabalhe esse ponto da imaginação. Então, viver os sentimentos ajuda em tudo isso que o ator precisa realmente realizar. É isso aí, gente. A gente vai dando mais dicas aí de teatro para vocês. Voltamos nos próximos vlogs. Se inscrevam no canal, deixem seu like e não esqueçam de nos cuidarmos às quartas e às sextas. É isso aí, gente. Até o próximo. Fala, terráqueos! Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.